Daí a gente conversou Daí a gente falou, pai, vamos lá comer o filé parmigiano Falei, não, não vai comer o filé parmigiano É caro, pai Nossa, já pensei em não gastar A grana pra comprar a guitarra, eu queria muito Mas eu não queria, ao mesmo tempo eu não queria Falei, pai, vamos ali no bar Vamos tomar um Tomar uma cóclea, uma coxinha Falei, mas o filé parmigiano Ou é o filé parmigiano ou é a guitarra Os dois não dá, né É verdade, não dá, então vamos ali na coxinha mesmo Daí fui ali na coxinha Fiquei ali conversando, falei, pai, não vai rolar a guitarra E eu ficando com pena do meu pai Assim, né, porque, meu Pra quem tinha Imagine você aí, você com a grana No banco, você com três contos E a guitarra custa Dois seiscentos e oitenta E você Fala assim, você vai ficar zerado Você tendo despesas De casa, água, luz, telefone Nossa senhora, uma série de coisas Daí eu falei, pai Então, a gente vai batalhar A gente vai conseguir E... É isso, eu já sabia que eu ia ser um guitarrista profissional Que eu ia viver disso Falei, então tá bom, pai Nossa senhora Meu que céu É emocionante Pra mim, pelo menos é Meu, chegou lá O cara, meu pai falou assim A gente vai ficar com a guitarra Eu falei, mas não Faz aquele preço Aquele que não dá pra fazer Porque já mudou o dólar Nossa senhora Nossa, velho De repente meu pai Era o dinheirinho que a gente A gente tinha levado Assim, uma grana Pra... Pra comprar instrumento E vender Naquele dia A gente não pôde comprar nada Pra vender Só voltar com a guitarra Meu pai chegou E puxou um massinho de dinheiro Colocou na mesa Ele falou, eu não tenho tudo Mas como meu pai já era amigo dele Sempre comprava dele Ele falou, eu te deposito Quando chegar em Curitiba Porque não tinha internet Fazer transferência Nada dessas coisas Assim, né Não tinha cartão Não tinha nada É... Daí meu pai pegou Acho que depositou pra ele Depois Ou eu não lembro bem A história Se meu pai tinha cheque Alguma coisa assim Quando ele comprou Aquela guitarra Eu falei Meu Jesus amado Puta, cadê o lustra móveis Que eu vou limpar essa porra Meu do céu É, tá um pouquinho molhado Meu olho aqui Mas não vou chorar não Mas é emocionante Assim, lembrar da cena Quando peguei aquela guitarra Velho do céu Assim, ela poderia ser ruim Mas pra mim era muito boa Mas era Bicho, eu tinha uma jam branca Nenhum tinha Nossa, meu Eu ali assim Estudando Pô, não queria nem tocar muito na guitarra Não sabia se estudava Daí uma hora Estudava um pouquinho com ela Já deixava ela encostadinha Pegava o pau velho ali Ficava estudando E eu falo Pô, mas não é pra estudar com o pau velho É pra estudar com a guitarra Falei, beleza Meu Fazia uns É, um Umas três semanas Que eu tinha guitarra Velho Eu tava no colégio ainda Tava no colégio É, escola Aquele negócio assim Sei lá Oitava série Algum negócio assim Velho Na calça da porra do colégio Velho Tinha um zíper Bem aqui no bolso Assim, né E eu não tocava com a guitarra Que nem eu toco assim, né Se tivesse tocando com a guitarra assim Beleza Não, eu tocava com a guitarra assim Eu colocava a guitarra aqui E eu coloquei a guitarra aqui E tinha o zíper Bem na dian branca E eu cheguei da escola Falei assim Eu vou estudar Beleza, beleza Quando eu fui guardar a guitarra Eu vi minha calça toda branca Falei, branco A guitarra é branca Quando eu virei a guitarra aqui assim Toda arriscada Meu Meu Eu acho que eu queria Enfixar o dedo no cu Sabe Não Falei, meu quando eu olhei aquilo, eu falei não sabia nem como falar pro meu pai, né tudo bem, não estraga a guitarra, né mas puta, meu fiquei assim muito puto da cara falei, pai, olha o que eu fiz na guitarra, ele falou, como é que você fez isso? não brigou comigo, falou, como é que você fez isso? merda, coisa da calça aqui, risquei a guitarra, velho, nossa daí eu chegava já sabe, não é que perde o tesão, mas dá aquela murchada, né falei, nossa fiquei muito puto da cara daí eu chegava da escola, assim, já pegava essa bosse zípera aqui, colocava um pano aqui na calça e ficava, assim, agora você não vai riscar mais, daí tá, meio que passou ali, assim e eu meio desencanei, assim, mas meu, era uma doideira, chegava os alunos, assim e via a Jean Branca, assim nossa senhora naquela época eu era tão ciumento que a guitarra que eu tenho vergonha hoje, assim, né mas, mas os caras de pau, assim os caras, posso tocar nela? falei, não, não pode os caras falei, velho, isso aqui não é pra qualquer um ficar tocando ai, que vergonha vocês me desculpem se você já fez aula comigo, eu não deixei você tocar na minha guitarra hoje eu deixo, sabe hoje minha cabeça é diferente, mas naquela época era muito amor, era muito ciúme era muita coisa envolvida, assim, né posso tocar na guitarra? falei, não, não pode não pode tocar na guitarra, tocar naquela é, muito foda, né chegava, chegava os noia lá sabia, bate na guitarra, pá e bate ali, pá pegava as outras que eu tinha era assim, os caras pegavam passavam a guitarra, batia não sei aonde batia aqui, tinha um banquinho aqui batia no meio meu, e os caras, pôs, não quero a guitarra, eu falei, não, minha guitarra você não pode tocar nossa senhora depois ninguém pedia mais, né depois fui passando o tempo, assim, eu fui ainda eu sou muito ciumento com meus instrumentos, assim é eu não sei, coisa de pobre mesmo, assim, né você tem as coisas e quer tocar? quer mais ou menos mas eu tenho guitarra, por exemplo a minha, a frangambale verdinha quando o aluno vem fazer aula eu dou a guitarra minha pra tocar se eu tenho a mágica, hoje eu sou mais tranquilo, assim, né mas meio mais joveiro mas é difícil, né você sabe o que eu tô falando, né você sabe, você que tem aquela guitarrinha de coração lá você pega ali, se os caras pegam e toca mas digamos que eu melhorei muito, né eu sou um cara muito zeloso com instrumento gosto de cuidar, gosto de limpar gosto não sei o que, gosto de pegar a guitarra tá tão lisa aqui, meu, que ela quase escorrega aqui, né mas sou muito cuidadoso com todos os meus instrumentos porque eu tenho muito amor por eles, né é beleza Jane Branca, pá, dando aula dando aula, os alunos aumentando e eu já comecei a ficar conhecido na galera ali, assim pessoas de loja eu ia, tocava nas lojas lá eu falava assim, Gustavo, pega a guitarra, faz um som aí pegava, faz um som encher de gente pegava aluno, já tava meio melhor, assim e e beleza daí chegou um ponto da minha vida que os meus estudos deram uma deturpada ali foi quando eu conheci o cheiro da florzinha sabe assim comecei a namorar, assim, né ter umas namoradinhas, assim bicho, isso me estragou um pouco meus estudos, né meu, eu perdi a minha virgindade com 17 anos então sempre fui muito cabaço, né então né, eu nunca fui um cara mulherengo, assim, também, né mas beleza quando eu senti o cheiro da florzinha ligava a minha, assim, ligava a minha, assim o que é que você vai fazer hoje? eu falei eu tô estudando, né você não quer vir aqui em casa? estudar a guitarra, o arpejo florzinha pode ser rapidinho? pode ser rapidinho rapidinho, eu vou pode ser deixava a guitarrinha falei, vamos lá ver a florzinha daí beleza daí daí a Gustavo se apaixona, né se apaixona, assim parece que daí não queria estudar mais não, queria só a florzinha daí você puta que pariu, né, meu e então mulher, às vezes, acaba atrapalhando, né mexe com a cabeça do rapazinho mexe com a cabeça, assim você puta, meu eu com, a primeira vez que eu coisei na vida, velho é eu engravidei a menina e, meu pinça numa doideira engravidei a mina não sabia nada, piá não sabia nem colocar o negocinho, né no negocinho sabe, colocar o negocinho no negocinho não sabia, pô e, bicho, de repente o negócio, assim puta que pariu eu tinha 17 a mina tinha, acho que 17 também 16 17, por aí falei, nossa senhora depois a menina foi, acho que ele é grávida falei, nossa velho tenho 17 anos velho tô no arpejo ainda ai, meu mas só que aconteceram algumas coisas, assim é por uma coisa do destino a menina acabou perdendo o neném e tá velho eu falei, meu Deus não quero mais saber da florzinha não quero saber dessa florzinha Deus do livro dá um medo do caramba é uma beleza assim cadê essa menina meio que já desencanei assim, me desencanei assim meu, eu fiquei muito assustado falei, não deu 17 anos eu só tenho a Jen não tenho dinheiro não tenho grana não tenho nada porque tudo que eu tinha eu gastei na Jen com meu pai também eu era ali falei, meu Deus graças a Deus eu falei, eu não tava preparado pra ser pai com 17 anos tá, beleza falei, puta que pariu daí teve uma outra namoradinha daí, ali eu já comecei falou assim ela, eu falei oi, o que você tá fazendo eu falei, tô estudando você não quer vir aqui em casa eu falei, não não quero ir na sua casa vou ficar estudando daí eu ficava estudando eu ficava estudando daí eu já tomava já era um cara mais assim já mais escolhado, né e a menina falou não ia querer cheirar a florzinha eu falei, não quero a florzinha não vamos só conversar aqui mesmo que Deus do livro do céu que é o que acontece que é o que acontece que é o que acontece Obrigado.